O que você vai contar é bacana, um comerciante realizou um sonho, o de aprender a ler e escrever, esse era o sonho dele, só que ele tem 91 anos, acompanha aí. Um sentimento define os 91 anos de Manuel Odorico. Estou muito feliz, não estou chorando e se eu chorar é rindo. É de alegria. De alegria. É felicidade que não acaba mais. O comerciante realizou um sonho de menino, aprendeu a ler e a escrever. Olha aí ele assinando o próprio nome. Eu não tive a oportunidade quando era criança, meu pai era muito pobre e agora eu estou tendo a oportunidade de estudar. Manuel Odorico Teixeira é nordestino da Gema. Nasceu em 1928 em Mombassa, no Ceará, cidade que fica a 300 quilômetros da capital, Fortaleza. Mas foi no Paraná que a vida sorriu para o seu Odorico. Ele abriu uma loja de produtos nordestinos que é sucesso há 18 anos por aqui. O que é isso aí? Rapadura do Ceará. O lugar dela é Araripina, lá da Serra do Ceará. O que mais o senhor tem do nordeste aqui na loja do senhor? Carne seca, requeijão. Olha só. Requeijão do norte. Que delícia. Há quatro anos, o Odorico passou a loja para a filha mais velha cuidar. E como ele não gosta de ficar à toa em casa, decidiu voltar aos estudos e realizar o sonho. Ele foi à luta, ele batalhou e aprendeu, graças a Deus. Não precisou ninguém levar para a escola não, ele foi sozinho. Sozinho. Ele foi sozinho, se matriculou sozinho depois que ele avisou a gente que ia estudar. E deu super certo. Ele concluiu o ensino médio em uma escola estadual de Maringá. E está prestes a receber o tão sonhado certificado de conclusão. Seu Odorico, como é que faz para chegar aos 91 anos com toda essa disposição e ainda ter coragem para estudar? Fé em Deus. Fé no meu papai do céu. É só isso. Você tendo fé em Deus, você tem tudo na sua vida.